O município de Itanabi, aqui no interior do estado de São Paulo, ganha hoje a sua primeira agência Cicred, uma cooperativa que tem no Brasil mais de 4 milhões de associados e tem atuação em 22 estados e no Distrito Federal. Mais uma vitória, graças a Deus, uma grande conquista, onde nós estamos trazendo a cooperativa Cicred para esse município, como você bem disse, é a primeira dentro dessa cidade, onde nós pretendemos fazer a diferença na vida do povo itanabiense. Eu acredito que nós temos condições de contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento dessa cidade e contribuir na parte social também com a evolução das nossas crianças. Hoje, além da inauguração aqui da agência, está acontecendo uma feira lá fora, que são os projetos, são 10 escolas, é isso, doutor? São 10 escolas, são mais de mil alunos num projeto social que nós denominamos a União Faz a Vida. A União Faz a Vida. Exato, onde a gente consegue levar um pouco de educação cooperativista para essas crianças. Nós hoje estamos abrindo a porta, mas já faz mais de um ano que nós estamos aqui no município trabalhando essa parte social. Isso faz com que a gente tenha a certeza desse sucesso e dessa resolutividade que nós podemos trazer para esse pessoal de Itanabiense. Então não é só trazer a agência, mas trazer também o cooperativismo e ensinar as crianças o que é, né? Trazer o cooperativismo e ensinar as crianças, porque nós acreditamos que são elas que serão o futuro dessa nação. E se nós não educarmos agora, não mostrarmos para ela que vale a pena ser cidadão de bem, vale a pena contribuir para uma sociedade melhor, nós não teríamos esse resultado. Agora o ano de 2019 chega de inaugurações? Agora 2020? 2019 está ótimo, já está bom, já tivemos um crescimento absurdo. A gente fala assim, parece brincadeira, mas no ano de 2019 nós crescemos mais de 25%. Quer dizer, é um crescimento significativo diante do cenário econômico que nós estamos vivendo. Então doutor, a todos da Secred um feliz Natal e um próximo de 2020 e que a gente se veja muitas outras vezes em 2020. Que nós possamos estar juntos comemorando cada vez mais inaugurações, cada vez mais possibilidades de atender esse povo. E que todos nós tenhamos um excelente final de ano, com muita saúde e muita paz, que eu acho que isso é fundamental. E que essa paz possa despertar esse espírito cooperativista na nossa população. É uma inovação e nós estamos efetivando todo aquele compromisso que nós temos com o sistema Secred e também com o Branco Central. Que é desenvolver o cooperativismo, levar o cooperativismo a todas as cidades que nós temos dentro da nossa área de atuação. Nós temos hoje 51 municípios. Itanabi nós escolhemos, dado o polo regional aqui, é uma cidade que não é tão pequena assim, economicamente falando, é uma cidade que vem desenvolvendo muito. E nós viemos aqui para poder oferecer para a população de Itanabi um modelo de negócio diferente. Um novo modelo de negócios, uma instituição financeira, cooperativa, com taxas, com custos mais justos, para que todo mundo possa ter uma melhor qualidade de vida. Mas, Cássia, a gente está falando da região, mas no país todo são mais de 22 estados. São quantas agências? São 1.600 agências hoje no país. Então, hoje nós somos mais de 4 milhões de associados. Então, o Secred hoje é a sexta maior instituição financeira no país. E é um novo modelo de negócio. O cooperativismo de crédito, ele vem desenvolvendo, ano a ano, muito mais. O crescimento dele, exponencial, é muito maior do que as demais instituições financeiras. Até porque todo mundo procura alguma coisa mais viável. Procura um relacionamento mais próximo, procura um atendimento diferenciado, procura uma gestão financeira diferente, uma consultoria. E é isso que a nossa equipe está preparada para estar oferecendo. E a gerente aqui dessa nova agência, aqui na cidade de Itanabi, é a Lília. Lília, que bacana, está tudo bonito, tudo novo. Conta um pouquinho da agência para mim. Tudo muito lindo. Nós estamos emocionadas de estar inaugurando essa agência na comunidade. Na verdade, é um presente para Itanabi, a nova agência do Secred. Nós estamos na comunidade desde março. Chegamos primeiro com o programa União Faz a Vida, que é um programa social que o Secred tem, que o Secred trabalha com as escolas. E agora, com essa linda agência da cooperativa, uma cooperativa que já tem 117 anos, 4 milhões de associados e veio para somar na comunidade, com um atendimento mais próximo, mais humanizado e ativo. E aqui em Itanabi, quais são os serviços que você vai ter para quem quiser se associar? A associação pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Nós convidamos a comunidade para se associar. Nós temos todos os produtos e serviços de uma instituição financeira, porém com um atendimento diferenciado, um atendimento humanizado. E um custo menor, né? Bem menor. E uma casa linda, né? Uma casa maravilhosa, incrível, totalmente diferente do conceito de banco. E prestigiando aqui essa inauguração em Itanabi, essa inauguração de mais uma agência da Secred aqui no nosso interior, está o diretor executivo que veio lá de Curitiba prestigiar o pessoal aqui, Maruan Tomé. Seja muito bem-vindo. Malu, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite de festa, uma festa para o município de Itanabi, uma festa para os munícipes de Itanabi. O Secred está muito feliz de poder inaugurar essa agência e trazer para esse município a sua contribuição para o desenvolvimento, para a manutenção dos recursos dentro dessa cidade maravilhosa que é Itanabi. Bom, a cooperativa está cada vez mais forte aqui na nossa região, mas ela veio lá do sul, né? A história do cooperativismo no Brasil, ela nasce no sul há mais de um século com o padre Teodoro Amistad, que funda a primeira cooperativa de crédito na América Latina, que é o Secred até hoje. E esse Secred se expande, hoje são mais de 100 cooperativas que atuam em 80% dos estados brasileiros com 1.800 agências. No estado de São Paulo, com a inauguração agora de Itanabi, a gente chega a 252 agências no estado. Estamos inaugurando nesse mesmo momento uma agência em Olímpia também, um município exato, vizinho aqui da região. E para o ano que vem a gente pretende inaugurar no estado de São Paulo em torno de mais 100 agências. É um estado que tem nos acolhido muito bem e a gente está muito feliz por estar aqui. Bom, volte sempre e espero que você não passe muito calor aqui. Não, é um calor gostoso. A gente volta. Obrigado, Malu. Obrigado.